Eu fui a primeira dele, Daniele. Ele nunca vai me esquecer. Saca! Eu não preciso ser piranha! Eu sei que é uma piranha! Você acha o que? Eu sei que é uma piranha! É uma piranha! Não, meu amor! Eu sei que parou! 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 Eu não acharia isso aqui na minha casa! Parou!